Johnny 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 Ele é um galão americana Tipo do cowboy Cabeça aos pés Forte e sorridente Que bacana Johnny Johnny Diga yes Outro dia em certa mix Que gritava Johnny quis Deu chelique Deu desmaio Que horror A coitada envirutou Quando Johnny reparou No seu jeito apaixonado de olhar Lá em Oklahoma, a garotada Vive perseguindo Johnny Kiss Se ele me beijar, direita amada Johnny, Johnny, Johnny Kiss Outro dia em certa miss Que gritava, Johnny Kiss Deu chileque, deu desmaio Que horror A coitada envirutou Quando Johnny reparou No seu jeito apaixonado de olhar Lá em Oklahoma, a garotada Vive perseguindo Johnny Kiss Se ele me beijar, direita amada Johnny, Johnny, Johnny Kiss Johnny, Johnny, diga yes Johnny, Johnny, diga yes Benjamim, Benjamim Johnny, Johnny, diga yes Benjamim, Benjamim Benjamim, Benjamim 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 Benjamim